Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeozinho aqui com o direito CB300 É... Eu achei umas pecinhas aqui e resolvi fazer uma arte Um relógio de parede, faz tempo que tá guardado, sem bateria, mas tá funcionando Aí eu vou colocar uma relação, uma coroa traseira nele aqui, vou cortar Vou colar com cola quente Tá aqui já, ó, o pinhão, a corrente e vou fazer um relógio de parede Eu somente, eu só vou limpar, eu não vou pintar nada, eu quero ele rústico, tá? Quero rústico mesmo, não vou pintar, não vou deixar nada demais não É... Vou aproveitar isso aqui e vou cortar 12, 6, 3 e o 9 Vou colocar aqui, ó, o 12, o 6, o 3 e o 9, somente, tá? Pra gente poder ter referência de hora, mais nada E eu vou tentar fazer, vou mostrar passo a passo aí, é uma arte Arte, vou fazer uma arte aqui Tá totalmente fora do meu conteúdo, mas... Tô mexendo com relação e corrente Beleza? Vamos lá, vou mostrar passo a passo aí Falta do que fazer, rapaziada Rapaziada, quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí Deixa o like pra gente aí Se inscreve no canal, comenta, compartilha, vamos lá Beleza? De repente vocês têm isso aí guardado aí, ó Tem um reloginho guardado lá, fácil de fazer, beleza? Então, rapaziada, eu cortei Tive que cortar a base do relógio, né? Cortei a base Vai dar certinho a medida aqui, ó lá Tá? Vai dar certinho a medida aqui Aí eu vou dar uma limpada na coroa agora Vou colar com cola quente E a parte de baixo já tá pronta, entendeu? Só vou cortar agora os números Colocar o número no lugar E tá pronto Eu vou só finalizar aqui, quer ver, ó? É rapidinho Tá aí, rapaziada Tá colado o fundo Finalizado Eu só tive que pintar os ponteiros Pra poder destacar Tá ali, ó Tá? Eu vou pôr ele agora na corrente Vou dar uma lavada na corrente aqui também Vou limpar a corrente aqui Pra me poder Pendurar Já que eu volto aí Ficou muito legal Confesso que ficou legal pra caramba Eu resolvi colocar todos os números Que chamou mais atenção Ficou mais legalzinho Então, rapaziada, aí, ó Finalizado Tá ali o pinhão O pinhão é novo, hein? Na hora que eu precisar Eu cato ele ali Tá aí, funcionando, ó Olha lá Tá certinho a hora, ó 3 e 35 Ó, funcionando, ó Beleza? Isso aí, rapaziada Mais um videozinho aí Com o Dilek CB300 Dia a dia do Dilek, ó O bom de fazer isso aí Que eu já testei a bancadinha nova lá Tudo no lugarzinho, beleza? Rapaziada, até o próximo vídeo aí Beleza? 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 Beleza?